Oi, meus gostinhos pesados! Tudo bom? Sou a Jodi Lima e sejam todos bem-vindos ao meu canal! Hoje vamos fazer uma make de inspiração em mim mesmo, gente. Eu vou pegar algumas fotos, algumas referências de makes que eu já fiz, que eu amo. E eu sei que deu certo no meu rosto. Hoje eu não vou descer loira, né, pra juro. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, que é muito importante pra mim, pra saber se vocês estão gostando desse conteúdo que eu tô trazendo aqui. E pode comentar aqui embaixo que tipo de conteúdo vocês querem que eu traga. Mostrando os produtos que eu mais tô usando nesse momento. O que é que vocês acham? Não de dica pra vocês usarem ainda, dá tempo de usar nesse São João. Eu acho. Ou não, ou usa no São João no ano que vem. Se quiser ficar mais pertinho de mim, me segue lá no Instagram, que é Olha a Gabiara de vocês. Onde vocês estão. E é sobre... Eu tô aqui com a minha maleta. Gente, essa maleta aqui, pra mim, tá sendo tudo. Essa maleta é do César. Digo minha, mas é do César. Pra iniciar, o produto que eu mais tô usando é esse produto aqui, de rosa mosqueta. Ele hidrata bem a minha pele. Eu não tô passando mais nada. E por ser óleo, eu tô achando... Tô num teste no que eu tô testando. Eu tô achando que eu consigo deixar a minha pele, além de hidratada, deixar a base mais resistente. Mas é a única coisa que eu passo. Eu não tô passando prime, não tô passando hidratante, não tô passando prime pra poros. Eu tô vindo simplesmente com esse olhinho, antes de tudo. Eu acabei de lavar o rosto com sabonete líquido, que eu também esqueci de mostrar aqui. Mas se vocês forem me seguir lá no Instagram, eu tô sempre mostrando ele. Foi o que eu ganhei de um rostinho pesado. E é ter efeito sabonete. Sinto que ele deixa a minha pele bem limpinha, tanto que tá o pontinho no meu nariz. Tá bem higienizado. Gosto de hidratar também a palma, lembra? Aí, enquanto a minha pele vai abrir sua venda, eu vou fazendo o olho. Os dois corretivos que eu tô mais usando no momento são esses dois aqui. Um da Maquie na cor Vanilla. E esse aqui, que é o mais branco da... O mais branco é tudo. O mais clarinho da La Makeup. É a cor 01. Eu vou colocar esse aqui na minha pálpebra pra poder pigmentar a sombra. Vou começar com esse pincel bem fininho, ó. E vou vir com esse marrom aqui. E pincel sujo de rosa. Tudo. Ainda com a mesma paleta, eu vou usar esse pincel. Esse pincel não, eu vou usar esse marrom aqui. E somar as bordinhas, ó. Aí agora eu vou vir com o preto. Eu sempre atrapalho tudo com esse preto, né? Tem que continuar na mesma paletinha. Agora eu vou fazer o recorte do cúcoo. Seja o que Deus quiser. Vamos colocar uma sombra branca aqui no cantinho interno. Eu quero... Tô usando muito essa paleta que vocês viram, da Marisal. Eu tô usando também essas outras duas aqui, ó. Da Ruby Rose, que é um de paixão. Você pode usar o branco que você tiver em casa. Aí eu venho com a paletinha da Ruby. Aí eu vou pegar agora esse tom de nude. Vou fazer um degradêzinho, ó. Parece nada, né, gente? Mas faz diferença no degradê, ó. Nessa mesma paleta eu vou vir com esse tom. Aqui, o salmãozinho. Vou colocar aqui em cima. Na diagonal, vou fazer um degradê com o cantinho externo, que vai vir o marrom agora. Aí eu vou pegar o marrom clarinho. Vou colocar aqui em cima. Vamos sempre esfumar. Aí pra fazer o canto externo, a gente vai pegar o marrom mais quente, que foi o que a gente iniciou. Vai fechar aqui, ó. Este cantinho. E sim, temos preto. Vamos colocar o preto. Não sei se o preto ainda vai pigmentar aqui. Mas eu vou tentar. Colocar aqui o pretinho no canto externo. Fazendo um V pra dentro. Sempre esfumando ele pra dentro. Na diagonal. Eu tenho... Gente, eu tenho esse pigmento que eu acho que foi o que ele usou em mim, os meninos lá da A. Deixa eu testar logo aqui. Olha que lindo. Dá pra vocês verem aí, ó. E eu tô com medo de estragar essa make. Tá tão bonita. Mas tem que ter brilho, tem que ter brilho. Olha que lindo. Foi esse pigmento mesmo. Deixa eu pegar ele com o pincel, que eu acho que dá mais certo. Vou dar uma burricada aqui de brumão. Com essa bruma até debaixo d'água. Pra fixar essa aqui. Lindo, gente. Esse pigmento lindo. Vou tentar aqui fazer um delineadão bem rasgadão, gente. Tomara que dê certo. Ai, gente. Então, o máximo que eu consigo é esse aqui. Não me pressiona, por favor. Porque o outro lado eu não sei se eu vou conseguir. Não vou mexer mais. Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo, ótimo, ótimo. Acho que eu vou colocar esse daqui. Esse cílios aqui da Shein que eu vou usar. Eu uso sempre essa cola aqui, ó. Da Inve. Máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui da Caterine Hills. Mas eu não indico. Eu vou pegar essa porque eu tô precisando levantar. Demora muito a secar essa máscara. Muito, muito, muito. Eu tenho a sensação de ardor. De ardência. Sei lá como é que vai dar no olho. Vou pegar a máscara da Ruby Rose pra colocar na parte do olho dos olhos. Tá higienizada na pele. Com tônico. Porque aí ele não deixa a oleosidade que o demaquilante deixa, né? E o tônico que eu vou usar é esse aqui, Água Rosé, da Nivea. Pra hidratar, eu vou passar só esse hidratantezinho. Só a parte dos olhos mesmo. Inclusive, eu vou passar até com o pincel. Pra não correr o risco de espalhar demais. Porque essa região aqui dos meus olhos, ela tá muito ressecada, gente. Tá fora do normal. Vou pegar só um pouquinho com a tampinha. Coloca só aqui, ó. Esse ele tem um efeito iluminador. Só porque aqui vai camadas e camadas de corretivo. E eu tive que remover o olhinho que tava hidratando. Tô amando esse olho. Tô amando esse olho. Vamos lá fazer a pele. Pra fazer a pele, eu vou usar esse blindagem. É a única coisa que eu uso na minha pele. Que eu tô usando no momento, na verdade, né? É só essa blindagem e nada mais. Não passo mais spray, nem nada. E venho direto com a base. E deixo minha pele absorver, claro, né? As vezes que eu mais tô usando no momento. Tô amando essa da Boca Rosa, da Mari Maria. Essa daqui da Fale Beauty. E essa da Francine Eu. Que essa da Francine Eu, que ela é escura pra mim. Então, assim, eu gosto de fazer um anúncio com essa daqui pra pele ficar um pouquinho mais escura. E essa daqui, ela tem um tom muito rosada. Eu coloco essa pra quebrar. Se eu usar só essa daqui, dá pra meu tom de pele, sabe, gente? Mas eu não gosto da base clara. Eu gosto dela mais escura. Pra vocês, vai parecer que tá extremamente clara. Né? Porque luzes temos. Só pra dar uma misturadinha aqui. E aí É só o corretivo da Maquiei. Na cor Vanillá. E aí E aí É só o corretivo da Maquiei. Eu não satisfeita, eu gosto de vir com esse corretivo aqui da She Glam. Ele é bem hidratante, só pra dar uma iluminada a mais. E uma hidratada também, gente, porque esse corretivo da Maquia, ele é tipo uma pomada. Esse aqui deixa um pouquinho mais hidratante. Eu vou pegar o contorno da Mari Maria, com o pincel, vou pegar aqui, ó, direto na minha cozinha. Era pra botar na plaquinha, mas eu não trouxe. Vou dar só batidinhas aqui. E eu vou encontrar junto com a sobrancelha, ele vai te dar maquiagem. Aqui eu tô sentindo que tá bem marcadinha, eu vou desmarcar, ó, aqui. Tá vendo? Eu faço isso aqui. É bom dando batidinhas, porque como é cremoso, pra gente não arrastar, né? Dá mais trabalho, mas fica mais bonito. Tem que vir com a esponjinha. Vou usar esse lado aqui da esponjinha que tá limpo. A gente esfuma com fogo, parece que entra mais na pele, não sei. Pode ser o pincel mais caro, o mais perfeito do mundo, mas a esponjinha, pra mim, ela sempre vence. Eu tô uma hora, eu me maquio, uma hora e dez minutos. E é assim. Os blushes que eu mais tô usando, esse aqui que é o Ombre Blush, da Dapop, e esse aqui da Boca Rosa. Mas hoje eu vou usar esse aqui, porque ele é mais terracota, vai ficar mais na nossa da maquiagem. Que é bem baratinho também, eu uso muito, gente. Olha esse aqui, ele é bem terracota, sabe? Aí ele vai ficar casando com a maquiagem. Tô terminando, vou já. Tô bonita? Eu não tô vendo direito que tá contando. Olha ali a espelha. Eita. Eita. Gente, iluminador. Eu tô fazendo uma gambiarra de iluminador. Eu gosto de usar o da Luizan, vocês sabem, mas eu tô usando nas meninas. A Amy, eu tô usando o da Boca Rosa. O da Mari Maria. O da Shen. E o da Melu. Gente, por favor, não me mate. Eu vou começar com esse aqui da Shen, que ele tem uma textura bem cremosa. Ele vai servir de base pra fixar o meu iluminador, né? Eu gosto de aplicar ele com o dedo, eu gosto de aplicar ele com o pincel. Hoje eu vou aplicar ele com o pincel, porque eu não tô afim de sujar a minha mão. Essa aqui é a cor... Gente, eu não tô enxergando mais. Chega um momento que a gente não tá mais enxergando. Ele é bem cremoso, dando batidinhas, como ele vai servir pra fixar o meu iluminador. Gente, esse iluminador é vida. Ele é vida. Olha isso aqui que lindo. A textura dele não tá escrita. A cor... Você tem o mesmo tom de pele? Aposta nesse iluminador aqui, ó. E vou pra o da Boca Rosa. Eu faço a misturinha das três cores. Eu não uso mais o mesmo pincel, né? Porque ele já tá molhadinho. Eu vou com esse outro pincel aqui, ó. Em cima do que eu já coloquei. Vou selar agora o meu contorno antes de selar o corretivo. Porque se eu selar com pó branco aqui em cima desse contorno, vai ficar todo acinzentado. É uma dica muito legal pra vocês. Vou selar meu contorno com esse pó aqui, gente. Eu queria ter trazido o meu da... Aí eu tô usando esse aqui, tá capaz de morrer, ó. Eu vou só selar, gente. Só selar. Eu selo mesmo. Eu não esfumo mais. Eu só dou batidinhas. Não precisa ser um contorno forte, porque o contorno ele já tá aqui. Então, um pó mais da cor aproximada do contorno que você usou, já vai fazer tudo o que você precisa. Aqui, bem de levinho. E o pincel menor eu faço o nariz. Abre pela pontinha, ó. Que é o que eu quero que fique mais marcado a noite toda. Que é onde mais sai. Que eu coço muito o nariz. Aqui, ó. Eu fecho o olho pra não cair sombra. E vou fazendo o acabamentinho. Esse pincel é perfeito, que ele é na diagonal. Aí a gente já fez tudo isso, a gente vai selar. Não me mate, porque eu tô botando muito produto da Shein. Mas é isso. Eu tô usando, selando o meu... Embaixo dos olhos com esse, que é bifinho. E o resto da minha pele com esse. Eu amo esse aqui pra selar também embaixo dos olhos. Mas esse aqui tem um subtom rosado. Esse é o rosinha. Eu acho que ele quebra mais a minha olheira, sabe? Eu não sei. Pode ser coisa da minha cabeça, pode? Mas olha, meu rosadinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Porque tá super enxorada, Luiz. Acho que vocês vão conseguir ver o que é rosado e o que é amarelado. Ó, gente, eu disse que consegue. Por favor. Tô conseguindo daqui, né? Por se vocês não estejam conseguindo. Antes, eu tenho que tirar todos esses vincos, né, amiga? Arrasta não tem mais idade, né? Eu olho pra cima. Arrasto mesmo. E vou marquindo aqui também. Gente, olha a cobertura que esse pó dá. Olha a iluminação. Olha isso. Eu acho que ele, além de cobrir minha olheira, olha isso. Pode ser coisa da minha cabeça. Pode ser loucura, como sempre, né? Loucura é comigo mesmo, mas eu enxergo. Agora vou selar o resto do rosto com o outro pó. Aqui é perfeito, gente. Pra duração, fixação, tudo ele sela. E deixa um aspecto maravilhoso na pele. Céu limpo. Com a mão bem de leve, com o olho fechado, pra não cair pó na cara da gata. Gente, eu vou tomar café, vou merendar. E daqui a pouco eu volto pra gente finalizar a make, beleza? Eu vou escovar o dente, passar o batom, tudo. E eu finalizo o sobrancelho e tudo aqui com vocês, tá bom? Vem já. Mas a gata tá gata. Voltamos. Estou aqui, já comi, já escovei os dentes, já lavei a boca. Eita, como mela demais. Vou fazer a parte inferior dos olhos, eu vou vir com o da minha dor. Com o mesmo pincelzinho, pequenininho. Cadê o íon? Passando de marrom mais escuro, depois. Coloca a máscara de cílios aqui, porque meu look branco. Tinha de sobrancelha. Pra finalizar a broma. Eu vou passar o batom pra gente finalizar essa make. Vou usar esse daqui. É um rosa maçala, lindo. Ela vem fácil, tá roxa. Make finalizada com sucesso. Gente, eu amei essa make. Essa boca fatal. Tá com vontade de fazer um olho mais sensuário. Eu queria um batom vermelhão, mas não achei. Então, quem não era pra usar essa, vamos avisa. E é isso. Não esquece de deixar bastante like, de se inscrever no canal. Se você não for inscrito, por favor. Olha se você tá assistindo conteúdo e não é inscrito, por favor. Dá só uma olhadinha. E é isso. Um beijo na minha, eu sou Magri e vocês. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti